Com o passar do tempo, a Mojang só adiciona mais coisas no jogo, e de vez em quando corrige alguns bugs, principalmente aqui no Minecraft Bedrock, né? Mas o fato é que tem muita coisa que já foi adicionada no jogo há muito tempo, e a Mojang não acabou. Por isso que nós resolvemos trazer pra vocês 13 recursos inacabados do Minecraft, 13 coisas que a Mojang adicionou no jogo, mas que ela nunca acabou. O que é muito bizarro, cara. Porque uma coisa que eu fico pensando é, não é melhor ela acabar as coisas antes pra poder continuar lançando mais atualizações e criando um jogo assim mais consistente? Pois é, é isso que você vai ver agora. E antes, deixa o like, compartilha o vídeo, e agora sim, deixa rolar. O primeiro item da nossa lista é da 1.17, e eu tô falando do Skulk Sensor, aqui no Minecraft Bedrock, conhecido como sensor de vibrações. Essa belezinha aqui, quem já sabe que vai chegar na 1.18, mas desde o começo ela foi muito mal implementada. Inclusive, tem uma diferença no Minecraft Bedrock e no Minecraft Java, tá? Aqui, a LAN, ela não repele o som, esse tipo de coisa assim, então é muito mais incompleto do que na versão do Java. E de qualquer forma, ela só é acessível no Minecraft Bedrock e no Java utilizando comandos. Inclusive, aqui no Minecraft Bedrock, você tem que estar até aqui, ó, com os experimentos Caves & Cliffs ligados. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada, ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether, e só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, boletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos, pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. O segundo item da nossa lista é um bioma que já tá aqui há muito tempo. E sim, eu tô falando do deserto, cara. Bom, a gente sabe que deserto não costuma ter muita coisa realmente. É areia, cobra e tudo mais. Mas pelo menos tem alguns animaizinhos ali. E como o deserto faz muita divisa com água, a gente esperava que tivesse palmeiras, suricates e até oásis mesmo, assim, quando você tivesse naqueles desertos gigantes. Mas a gente só tem um templo e uma vila, cara. O que deixa, na minha opinião, aqui o deserto muito sem graça. E uma outra coisa também que seria interessante adicionar no deserto, seria castelos, cara. Tipo aqueles castelos antigos mediterrâneos que eram no deserto e tudo mais. Como uma espécie de dungeon aí, eu acho que seria uma coisa bem legal de adicionar que daria uma vida interessante pra esse bioma. Inclusive, a Mojang já falou sobre isso há muito tempo atrás, de mudar os biomas do Minecraft, mas nada foi feito. E você, o que você adicionaria no deserto? Deixa aqui na descrição desse vídeo. O próximo item da nossa lista é o bioma de mesa. Um dos mais sem graças de todo o Minecraft. Primeiro, porque não spawna praticamente nenhum mob aqui. E quando spawna, nenhum deles só spawna aqui. Por exemplo, seria muito interessante se tivessem abutres, coninhos e tudo mais. Outras vegetações como ervas daninhas ou até um cacto diferenciado. Mas o máximo que a gente tem é isso aqui, cara. E na minha opinião, a Mojang deveria evoluir. Inclusive, ela já falou disso publicamente também, né? Que os biomas de mesa, inclusive, já foi pra uma votação se o bioma de mesa ia receber uma atualização ou não. E acabou que ele não ganhou e a Mojang esqueceu ele com o tempo, cara. Eu realmente acho ele inútil, a não ser por esses blocos aqui, que são bem legais, né? Que são os de terracota que você só consegue aqui. O próximo bioma da nossa lista é o Pântano, que inclusive ganhou uma votação recentemente, que seria um dos biomas que seria alterado de alguma forma, né? Ia ganhar aí, sei lá, um sapo, mais poções, talvez um mob específico, ou até uma evolução da própria casa da bruxa, que aparece de vez em quando, né? Mas, certamente, o bioma do Pântano, ele ficou um pouco esquecido ao longo do tempo. Na minha opinião, a Mojang, ela meio que não deu o foco no bioma do Pântano quanto ela deveria quando ele ganhou a votação de fato. Então, eu acredito que a comunidade toda tá esperando uma alteração nesse bioma aqui, que tá bem claro pra gente, que tá bem incompleto até hoje, né? Eu nem vou entrar aqui no mérito de todos os mobs que viajam, cara. Ele tá saindo pra fora aqui, que a Mojang já falou que ia adicionar e depois retirou, mas eu vou falar sobre um cara aqui, que é o Cavalo Zumbi. Basicamente, o Cavalo Zumbi é um cavalo que foi adicionado no jogo com uma variação, mas ele não faz nada. Você não pode montar nele, você não pode interagir com ele, você não pode, sei lá, fazer nada, conseguir ele no survival. Ele é um mob completamente inútil que foi adicionado no jogo, cara. E, sério, eu gostaria de mais uma variação do cavalo aí de zumbi. Seria muito legal se os zumbis pudessem spawnar em cima dele, por exemplo, e você pegar ele, sabe? Pra poder fazer, sei lá, alguma coisa diferente. O Cavalo Esqueleto não toma dano se ele ficar muito tempo dentro da água, né? Então, o Cavalo Zumbi talvez poderia ter alguma coisa parecida que fosse bem útil pras nossas aventuras. Eu já falei disso aqui no canal, mas a bancada de arco e flecha, ou conhecida também como mesa de flecharia, no caso, tô tentando lembrar esse nome aqui, também é um bloco, é um item que foi completamente esquecido ao longo do tempo. Todos os outros itens já têm alguma interação, alguma utilidade, e eu não entendo ainda por que a Bojaga insiste em craftar as flechas fora dessa mesa, que, teoricamente, deveria servir pra poder fazer flechas, né? Olha só isso aqui, cara. Essa textura é bem clara, que é ou pra fazer flecha, ou pra fazer, sei lá, uma arma especial em formato de arco e flecha, sei lá, cara. Mas tem que ter alguma utilidade, e na minha opinião, quando a Bojang fica pensando em adicionar coisas novas sempre, ao invés de melhorar o que já tem, cara, ela perde uma oportunidade de poder, ainda mais, fazer com que as pessoas apaixonem pelo jogo e continuem jogando por muito mais tempo, tá? Porque lançar uma coisa nova é mais difícil. O que é o seguinte, com o tempo, a Bojang vai adicionar muita coisa, muita coisa no jogo, e vai ficando mais complexo, mais difícil pras pessoas novas jogarem. E as pessoas antigas vão cansar, porque o Minecraft, por mais que a Bojang adicione muitas coisas nele, ele não... Pra quem já conhece o jogo, não muda tanto assim, né? Então, é muito mais fácil ela errar numa atualização que vai reinventar uma coisa, por exemplo, as cavernas e montanhas, do que atualizações que vão melhorar o que já tem, como colocar novas vegetações no jogo, esse tipo de coisa, e até poderiam ser atualizações intermediárias ali, entre uma atualização e outra. Uma das coisas que eu sempre lembro, cara, é desse bloco aqui de luz. Ele não existia até o Minecraft 1.17 no Java, no Bedrock ele já existia há muito tempo, mas eu acho que esse bloco aqui, cara, eu não sei, eu não sei se ele é tão roubado assim, mas o Minecraft, ele tenta ser muito realista com algumas coisas e outras não. Por exemplo, se você ficar muito tempo debaixo da água, você pode morrer, mas você pode matar o Shaker, que nem existe na vida real. Então, por que você não poderia conseguir esse item aqui pra poder utilizar nas suas decorações? Por exemplo, eu vou colocar aqui Time Set Night, né? Vai ficar escuro, mas aqui vai ficar iluminado, cara. Esse bloco aqui tem essa função, e ele seria muito legal, muito legal mesmo, que a gente não precisaria ter um tanto de tocha espalhada pelo nosso mapa, até mesmo gerando lag, né? Porque a tocha gera lag, sim, e seria muito melhor poder fazer iluminações dessa forma aqui. Eu queria muito evitar de falar de coisas da 1.18 nesse vídeo aqui, porque a Mojang ainda vai acabar de adicioná-las, mas esse item eu não podia ter retirado da lista. Até porque a Mojang já adicionou isso, e eu estou falando da Azaleia. Sim, Azaleia. Cara, sério, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Eu vou crescer ela, ela vai crescer, beleza. Olha, o formato da árvore não é feio. Agora, poxa, cara, isso aqui, ó, essa madeira, esse tronco de carvalho aqui não ficou legal, não tem nada a ver. Eu realmente espero que a Mojang adiciona... Sei lá, modifique isso, crie outros formatos de árvore também, a gente está utilizando aqui. Vou até colocar uns shaders pra vocês verem aí de casa como que fica. Fica bem mais bonito, mas de qualquer forma, galera, sério, essa árvore podia ser bem melhor, vai. Se tivesse aqui, por exemplo, uma outra madeira que fosse mais parecida com a Azaleia, talvez outros tipos de formato, igual a árvore de carvalho e essa outra aqui também tem, seria muito melhor do que ser isso aqui, né? Fala sério, cara, isso aqui tem que estar acabado, Mojang, tem que mudar isso pra ontem. Bom, e já que a gente colocou shaders, bora continuar essa lista com shaders, né? Que o mundo fica mais bonitinho, inclusive sinto falta disso aqui pro Minecraft Bedrock. Bom, vou spawnar um cachorro aqui, ou melhor, um lobo, né? E vou tornar ele um cachorro, beleza. Olha só isso aqui. Cara, o lobo é o animal, na verdade o cachorro, né? É o animal mais mal acabado do Minecraft. Nós não temos cores, nós não temos raças, nós não temos nada de lobo, e isso faz com que, ou melhor, de cachorro, né? Isso faz com que ele seja muito sem graça, perto dos gatos, que tem uma variedade imensa, cara. Então eu acho que a Mojang deveria ter um cuidado muito maior com esse animalzinho, que eu tenho certeza que vários de vocês, assim como eu, amam no Minecraft. O próximo item da nossa lista, também não tinha como ser deixado de fora, é a savana. Sim, a savana é muito legal porque tem as cavernas, tem esses formatos de árvores diferentes, tem os aldeões e tudo mais, mas, sério, galera, eu acho que a Mojang poderia ter feito uma coisa melhor, eu acho que seria, sei lá, uns avestruzes, cupins, elefantes, alguma coisa assim pra deixar esse bioma mais vivo. Ele até é muito bonito, né? Principalmente com esses cheiros aqui que deixam ele bem legal, mas eu acho que, sério, ele tá muito inacabado, eu acho que todos os biomas, na verdade, que não tem animais, que não tem muita vegetação específica, esse aqui tem as árvores, pelo menos, né, ali, ó, nós já estamos aqui do lado de uma vila que é bem bonitinha, mas uma coisa que poderia mudar também junto com as vilas seria aquela torre de pílula, já, cara, ia ser bem legal ter uma variação dessa aqui, inclusive, eu já construí ela no survival e ficou bem bonita mesmo. Mas, de qualquer forma, nossa senhora, que lag, esse bioma aqui é, com certeza, uma das coisas mais inacabadas inacabadas do Minecraft. O próximo item da nossa lista são as poções, mas, peraí, Gil, tem várias poções do Minecraft, já tem várias definições do que você pode fazer com a poção e tudo mais, porque as poções são inacabadas também? Bom, galera, pelo simples fato de que você não pode acumular função, a Mojang não adiciona mais poções há muito tempo, é... e, cara, elas não combinam mais com o jogo, esse é o fato, sério, você tem que lotar o seu inventário com várias poções e cada uma ocupar um slot do seu inventário que já tem que lidar com dezenas, centenas de outros itens novos que a Mojang adicionou, isso é muito ruim e faz com que a gente não use. Além disso, sério, dá um trabalhinho pra gente correr atrás dessas poções. Não é uma coisa super fácil que nasce da terra, sabe, igual batata, não. Você tem que pegar os ingredientes, você tem que pegar aqui a vara de blaze e transformar em pó de chamas e tudo mais pra poder levar uma com você nas aventuras? Confesso que algumas vezes elas realmente fazem falta, tipo a poção de respiração aquática, por exemplo, que é bem legal, mas as outras, cara, sério, eu acho que nem vale a pena você perder o seu tempo com isso, porque elas não são muito práticas para serem utilizadas no dia a dia. O próximo item da nossa lista você há de convê comigo que também é inacabado. E eu tô falando do sistema de combate. Sim, a Mojang mudou o combate na 1.9, já falou que vai mudar de novo, mas depois nunca mais falou sobre isso. Inclusive, eu trouxe um vídeo recentemente trazendo algumas notícias sobre isso aqui no Minecraft, né? Mas sem alguma data realmente você vai chegar na 1.19, na 1.20, na 1.200, mas o fato é é que o combate que é um dos principais métodos, um dos principais minigames do jogo que mantém um jogo vivo tá muito antiquado, cara. Muita coisa como as próprias posições que eu falei, relacionado também a você dar dano nos mobs, a questão da paridade entre o Java e o Bedrock, principalmente no combate, com todos os encantamentos, como aquele Sweep Edge que não existe no Minecraft Bedrock. Então todas essas questões, cara, na minha opinião, estão muito inacabadas e a Mojang deveria focar em fazer uma atualização incrível que melhoraria tudo o que tem no jogo. É, não tudo, né? Porque seria uma mega atualização. Apesar que seria do mesmo tamanho que a atualização que a Mojang tá fazendo hoje que é das cavernas e das montanhas. Então, sim, eu acho que a Mojang deveria fazer uma atualização pra poder evoluir o que já tem no jogo e depois pensar em criar uma narrativa mais interessante. Porque ficar adicionando coisas aleatórias no Minecraft vai chegar uma hora que não vai fazer sentido mais e a gente vai ficar com raiva. Marquem as minhas palavras que esse dia vai chegar se a Mojang continuar assim. E por último, mas não menos importante, o sistema de arqueologia. Sim, a Mojang falou que ia chegar na atualização das cavernas e das montanhas e dividiu ela em duas partes, 1.17 e 1.18. Isso aí todo mundo já sabe por isso que eu tô falando muito rápido assim. Mas basicamente quando eu tô falando muito rápido assim, ela falou que não vai vir na 1.18 mais, então a gente não sabe se vai vir na 1.19, se vai vir na 1.20, se vai vir na 1.21, se vai vir na 1.22, é igual combate. Talvez eles vêm juntos em algum update 1.500 ou talvez o Minecraft 2.0. Imagina, será que a Mojang será que ela vai fazer a versão 2.0? Cara, eu acho que nesse ritmo não vai não. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que pra você ter um dia nota 1000 só com vídeo do Dio todo dia às 9h18 pra você. Então se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade maravilhosa que eu, você, você e eu juntinho estamos criando juntos. Um beijo, você cuida, até o próximo vídeo e tchau! Quanto que isso aqui deu? Vídeo lembrando que pra você ter uma nota 1000... Alexa, ligar estúdio...